Olá barbeiros, beleza? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre tesouras, tá? É bem rápido, é um vlog, vocês perguntam bastante sobre tesouras, eu vou falar a diferença entre algumas delas. Entendem, existem muitos tipos de tesoura, e eu só vou apresentar aqui três tipos básicos, tá? O primeiro tipo é a tesoura fio navalha. Essa tesoura aqui é caracterizada por ter uma lâmina afiada, né, fio navalha quer dizer que a lâmina é afiada. O que acontece? Quando você vai cortar um cabelo com a fio navalha, o cabelo dá uma escorregadinha, sabe? Quando você pinça o cabelo, aí você abre a tesoura, você faz esse movimento aqui, ele dá uma escorregada. Isso é típico da fio navalha. Ela é mais recomendada para cortar cabelos compridos, ou fazer algum tipo de desfiado, onde você vai deixar a lâmina parada e vai correr a tesoura pela extensão do cabelo, tá? Tesoura fio navalha. Também serve para cortar cabelo curto, não tem problema, dá para fazer, mas ela tem essa tendência a dar uma escorregada no cabelo. A outra tesoura é a tesoura fio laser. A tesoura fio laser já tem por característica ter uma afiação onde existem pequenas ranhuras na lâmina. Não vai dar para ver nessa câmera, mas ainda vou fazer um vídeo bem específico e bem mais completo sobre tesouras. A tesoura fio laser, por característica, prende o cabelo, graças às pequenas micro ranhuras, pequenas micro ranhuras é foda, mas graças às micro ranhuras que tem em sua lâmina, tá? Então você realiza um movimento de corte e a tesoura prende o cabelo, efetuando um corte rente, beleza? Este é o modelo de tesoura mais utilizado por nós barbeiros, tá? Também é conhecida como fio liso, tesoura fio laser, beleza? E por último, mas não menos importante, a nossa querida e amada tesoura de desbaste. Essa tesourinha aqui, ela tem, a minha em específico, ela tem um fio laser, que é essa lâmina de cima, a lâmina que efetua de fato o corte. E essa de baixo aqui, ela tem a fiação de navalha. Então, pra que que essa tesoura serve? Pra tirar volume, tá? E algumas técnicas utilizam essa mesma tesoura pra tirar aqueles cacheados, sabe? No cabelo do seu cliente. Então, essa é a tesoura de desbaste, tá bom? E bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vlog pra semana, pra sua segunda-feira ter um pouquinho mais de conteúdo sobre barbearia. E nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado e tchau! Bons cortes! Tchau, tchau!